Bom dia a todos, queridos alunos e queridos praticantes. Chamo-me Cília Simões, sou instrutora do Chikung Terapêutico. Estamos aqui para fazer mais uma prática. Vamos hoje fazer três movimentos do sistema Tai Chi Chikung, 18 movimentos. Vamos fazer o movimento número 3, o movimento número 4 e o movimento número 5. Vamos nos colocar então no espaço. Vamos afastar os nossos braços e rodar os braços para sentirmos que temos espaço à nossa volta. Baixo os braços, os pés unidos. Vamos afastar os pés a 45 graus. Vamos levar o peso do corpo para a almofadinha do pé. Ativar aí o ponto número 1 do meridiano dos rins, o anguixal. Roda a almofadinha do pé e coloca o calcanhar no chão. Ficando assim com os pés paralelos, um ao lado do outro e à distância dos nossos ombros. Afastar os dedos dos pés e sentir aqui um enraizamento. Sentir bem a planta do pé enraizada. Estrancar a articulação do joelho e bascular a zona da bacia. Retirar aqui a curvatura natural ao nível da lombar. Expandir assim a zona das verilhas e expandir também a zona lombar. Criar espaço aqui ao nível dos nossos rins. Ombros para cima, para trás. Abrir aqui um pouco o peito e relaxar os braços. Braços soltos ao longo do corpo. Vamos encostar as mãos ao nível das coxas e afastar para termos esta noção. Soltar os braços e os dedos apontam para a terra. Ativar aqui esta ligação das pontas dos dedos e as nossas extremidades com a energia da terra. Recolher um pouco a zona do queixo. Expandindo assim a zona da cervical. Topo da cabeça, ponto energético, baio e aponta para o céu. Períneo aponta para a terra. Ativa aí o humo e ponto energético. Olhar em frente. Coloca a pontinha da língua nas ríos incisivos. E relaxa todo o corpo. Vamos então iniciar agora o terceiro movimento. Movimento mover o arco-íris. Vamos então subir os braços lentamente ao lado do tronco. Parar o movimento aqui ao nível dos ombros. Rodar as palmas das mãos para o céu. Inclinar um pouquinho o tronco para trás. E olhar, rodar o rosto para o céu. Voltar novamente com o rosto para a frente. E agora vamos trazer a mão direita para o topo da cabeça. Fazer aqui a ligação do ponto energético baio no topo da cabeça. Com o nosso algum ponto energético na palma da mão. Mas agora vamos transferir o peso do corpo para a perna direita. Vamos rodar o rosto para o lado esquerdo. E rodar a palma da mão, do braço esquerdo, para o nosso rosto. Portanto, há aqui o ponto energético na palma da mão. Faz ligação com o nosso olhar. E agora temos aqui o nosso arco-íris entre as mãos. E vamos rodar, mover o arco-íris para o outro lado. Transfere o peso para o lado esquerdo. Roda o rosto agora para o lado direito e olha para a palma da mão. E o movimento vai ser transferir o peso e levar o arco-íris para um lado e para o outro. Leva a tua atenção para o ponto energético na palma da mão. Mantendo o olhar em frente, ao nível do horizonte, olha fixa e se põe ao nível da mão. Com respiração, expira, solta o ar no lado esquerdo. Inspira para o lado direito. Inspira para o lado esquerdo. Inspira e leva o movimento para o lado direito. Aos poucos, vai soltando o movimento. Deixar que o movimento se toque cada vez mais fluido. Trabalhar aqui os meridianos ao nível das pernas, os seios meridianos. E também trabalhar os meridianos ao nível dos braços. Vamos parar o movimento ao centro. Roda as palmas das pernas e vamos fazer de seguida o movimento número 4. Cruzar os braços para separar as nuvens. Os braços ao nível dos ombros. Palmas das mãos viradas para a terra. Vamos descer. Reflete os joelhos e vamos descer o tronco. Olhar para a terra. Cá em baixo, cruza os braços, trazendo o braço esquerdo junto ao tronco. E sobe com os braços cruzados pela frente. Cá em cima, sobe os braços em direção ao céu. Roda as palmas das mãos para fora. Agora, afasta e vamos descer. Cruza os braços em baixo, trazendo o braço esquerdo junto ao tronco. E sobe. Com respiração, expira, desce. Cá em baixo, recolhe a energia da terra e sobe com o impulso energético. Sobe e expira. Afasta, expira, solta o ar. Movimento. Cruzar os braços para separar as nuvens. Visualiza o movimento. Fortalece aqui as pernas. Ativa a circulação energética ao nível dos meridianos das pernas. E trabalha aqui ao nível dos rins com o movimento subir e descer. Vamos parar o movimento em cima. Deixe os braços lentamente pelos lados. Relaxa o corpo. E vamos seguir a subir os braços pela frente. E vamos iniciar agora o movimento número 5. Mover as coxas com os pés bem firmes. Vamos começar com o braço direito. Deixe pelos lados. E vamos rodar também aqui o tronco. E olha para a mão direita lá atrás. Depois, dobra o cotovelo. Palma da mão para a frente. E vamos puxar a mão e trazer o tronco novamente aqui à frente. Faz a ligação de uma mão com a outra. Agora, o braço esquerdo. Roda, desce o braço. Roda o tronco. O olhar para trás. Dobra o cotovelo. Traz a palma da mão aqui pela orelha e empurra. Faz a ligação com as mãos à frente. Com a respiração, inspira. Abre o peito. Inspira, solta o ar e traz o tronco e a mão à frente. Inspira, abre o peito. Inspira e vem à frente. Mover as coxas com os pés firmes. E vai fazendo o movimento cada vez mais revoluído. E vamos esperar o movimento à frente. Roda as palmas das mãos para a terra. E desce. 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 Coloca as mãos aqui ao nível dos 100 palmas, as mãos para a terra. E vamos harmonizar, acalmar. Movimento. Pressionar as mãos para acalmar a energia. Expira, desce. Relaxa o corpo. Inspira e sobe. Projeta a energia ao nível da garganta, ao nível do peito, ao nível do tronco. Vamos colocar as nossas mãos ao nível do centro. Senhoras, a mão direita, senhores, a mão esquerda, a outra mão por cima. Coloca as mãos ao nível do dântia inferior, ao nível do ponto energético. Três dedos abaixo do umbigo. Olhe em frente. Inspira. Expira. Fecha os olhos. E aqui vai relaxando o teu corpo. Relaxa os ombros. Relaxa os cotovelos. Relaxa as palmas das mãos. Descontrai as pernas. Sentir os pés bem acentos no chão, na terra. E sentir o oscilar natural do corpo. Trazer a nossa atenção para o nosso corpo. Para a nossa respiração. E sentir o efeito dos movimentos. Trazer a sensação de bem-estar. Colocar o suave sorriso no rosto. Permanecer assim durante alguns minutos. Dar tempo. Regenerar o nosso corpo. Suavemente. Vamos abrir os nossos olhos. Uma respiração profunda. Afasta as mãos. Xie do céu. Os braços vão subir ao nível dos ombros. Roda as palmas das mãos para cima. Sobe os braços em direção ao céu. Recolhe a energia e projeta essa energia para o topo da cabeça. Para o rosto. Para a garganta. Para o peito. Para a zona abdominal. Inspira. Sobe. Sobe. Ás. Expira. Deixe. Relaxa. Sentir o chi. Pensar o chi. Vamos unir as palmas das mãos para o topo da cabeça, passar as mãos para o rosto, colocar o suave sorriso no rosto. Pressionar as mãos, abrir o nosso coração e namastê. Obrigada e até uma próxima prática.